Agora vamos para a Copa Nordeste de Futebol 7 É a força do futebol nordestino A primeira Copa do Nordeste que está sendo realizada aqui em Alagoas na Arena Ouro Preto Uma festa, um campeonato fantástico Vem acompanhar com a gente essa matéria maravilhosa A satisfação da LAF7, a Liga Alagoana, em estar auxiliando como filiada da Confederação do Brasil de Futebol 7 Society Essa primeira edição da Copa do Nordeste aqui em Alagoas E em especial com quatro semifinalistas sendo times alagoanos Ou seja, teremos Alagoas como campeão da primeira Copa do Nordeste organizada pela CBF7S Todos queriam a vitória para chegar à grande final É um prazer imenso estar aqui participando dessa competição de alto nível Juntos com meus companheiros, estamos aqui na semifinal Espero chegar à final e trazer um título para a Piraca, a nossa cidade Com imensa felicidade, né? E comigo está o atleta Zé Carlos Ele já participou aí em competições de alto nível pelo Brasil E também defendeu as cores de várias equipes Hoje está aqui no Fute 7 participando dessa competição Zé Carlos, é um prazer ter aqui comigo Fala um pouquinho para quem está em casa Dessa diferença entre jogar futebol de campo profissional e agora estar jogando o Fute 7 É uma diferença muito grande, né? O campo são menor, a bola é mais rápida A gente tem que pensar muito rápido, né? E eu estou começando a acostumar, né? Essa nova caminhada aí do Fute 7 Hoje, graças a Deus, aqui junto com meus colegas aqui no CSA Fute 7 A gente disputando essa Copa do Nordeste Então esperamos aí classificar para a final Foi uma competição de grande porte para o cenário esportivo alagoano E para isso ocorrer, foi necessária toda uma logística especial A Confederação do Brasil tem a satisfação de fazer mais uma competição regional Aqui no cenário nordestino, a primeira Copa do Nordeste Onde temos equipes aqui de quatro estados presentes Bahia, Sergipe, Pernambuco e Estado de Alagoas Que está fazendo as semifinais do campeonato Que é uma satisfação imensa, né? E a gente fica muito satisfeito de estar aqui no Estado de Alagoas Na cidade de Maceió, fazendo essas finais aqui na Arena Ouro Preto E quem esteve presente foi o técnico da Seleção Brasileira de Fute 7 Que falou com exclusividade para a nossa equipe Olá meus amigos, um grande campeonato na Copa do Nordeste Quatro grandes equipes acompanhando agora a semifinal Com grandes jogadores Que com certeza vai estar podendo nos contribuir com a Seleção Brasileira Tivemos um campeonato agora nesse ano No Rio Grande do Sul, que foi a Copa das Confederações Saímos com o vice-campeonato, né? Infelizmente perdemos para a Argentina Porém agora em 2023 temos competição na Espanha E com certeza isso aqui é um celeiro muito grande de atletas Que pode servir a nossa Seleção E teve campeão sim Foi o time do bancários que venceu a final por 3 a 2 A equipe da TS E ergueu a taça de campeão Parabéns aí a todos os envolvidos de esta organização Esporte campeão Oferecimento SESI Pelo futuro do trabalho Faça já o nosso vestibular online E vencer o MJ Santa Juliana A que melhor qualifica E arte cores Impressão digital Tchau